O ano passado a zaga teve ali uma muralha e esse ano o clube tem o melhor ataque da competição. Eu quero saber como que vocês se conversam ali entre as posições, como que esse trabalho em conjunto pode ajudar no resultado final? O resultado final, o primeiro foi a classificação, né? Graças a Deus conseguimos, a gente conversa, como você estava vendo, faz o trabalho do dia a dia. Os atacantes finalizando a gol e nós tentando tirar a bola, vem definindo isso, né? O que vem definindo nas partidas, praticamente nós temos o melhor ataque do campeonato e o segundo melhor defesa. Então é bom contar com isso, mas nem falamos agora. Agora não adianta mais nada, tem a melhor defesa, a segunda melhor defesa e o melhor ataque. Agora é passar de fase de qualquer jeito. Eu queria que você falasse do Toledo, né? O Toledo que é o adversário do Curitiba, o provável adversário, que o Curitiba já enfrentou duas vezes, acabou perdendo. E essa nova formação, você com o Lucas Claro, o que é que difere exatamente em relação ao Alisson Maia, que foi seu companheiro na maioria dos jogos? Então, em relação ao Toledo, é um time difícil de jogar no interior, né? Todo mundo sabe, não só nós, que sofreu lá como Atlético Paranaense. Então, tem que ir lá com a mesma garra, competir com os caras, que os caras vão querer competir. Com certeza na qualidade alguns vão sobressair, mas temos que competir diretamente do mesmo jeito que eles vêm vindo. E não vejo diferença nenhuma jogar com o Lucas Claro na Alisson Maia, porque todo mundo tem qualidade de estar no time titular. O Juninho, Curitiba foi lá, estava em formação, foi com camisa de treino, o Toledo veio com camisa de jogo, queria jogo mesmo, e acabou dando até aquela conclusão, venceu o Curitiba. Depois voltou para valer e venceu. Só que elenco por elenco, Curitiba tem um elenco muito mais qualificado do que o Toledo, né? Tem muito mais calendário do que o Toledo, disputa um campeonato brasileiro, disputa a Copa do Brasil, enfim. Enfim, chegou o momento que já bastou para o Toledo, agora tem que ser essa vitória do Curitiba, tem que ser a classificação? Sim, é para onde estamos trabalhando, né? Para vir a classificação, porque os dois jogos que passaram a gente tem que esquecer, porque foram dois jogos ruins. Você mesmo disse, foi com uniforme de treino, porque para nós era um jogo de treino, onde a gente estava definindo o time para os campeonatos, e aí vinha a Primeira Liga, Paranaense, agora tem que deixar isso para trás e fazer o nosso daqui para frente. Juninho, é claro que tem esse julgamento aí do Londrina, mas vamos considerar que vai ser mantido aí Curitiba e Toledo. 11 da manhã, domingo, lá no Oeste do Estado, você lembra que no jogo do primeiro turno estava um calor insuportável? O que vocês esperam encontrar lá? Então, essa é uma nova maneira que vem fazendo desde o ano passado pelo brasileiro, enfrentando muitos partidos também ao horário das 11 horas. Então, temos que acostumar, querendo ou não, não podemos falar nada, é ir para dentro do campo fazer o nosso papel. Juninho, o Robson falou, tem o julgamento amanhã, né? Pode ser que mude, pode ser que não. O Gilson tem trabalhado com vocês isso, a possibilidade de ter também um atletivo, como é que está sendo a preparação? E também, já pensando na sequência, os pontos continuam valendo também, o Curitiba pode ser líder para conseguir vantagem na semifinal e final. É importante também vencer esses dois jogos para, quem sabe, conseguir a primeira colocação e ter vantagem para a sequência? Na verdade, sempre é importante vencer, não importa o adversário. E não tem que treinar de acordo com o time que a gente vai pegar. A gente tem que fazer o nosso trabalho, se pegar Toledo, a gente vai definir o mesmo papel que do jogo contra o Atlético, porque a gente tem que entrar dedicado, fazendo o nosso papel para poder ajudar a equipe a conseguir os pontos, para poder ajudar nós lá na frente, ter uma vantagem na semifinal ou na final. Juninho, até a gente falou, né? O Curitiba, durante todo o campeonato, teve o melhor ataque, mas ali no começo, vocês ali no sistema defensivo foram um pouco mais criticados. Teve uma sequência que vocês acabaram levando muitos gols, até o Gilson mexer um pouquinho na equipe. E desde que realmente encaixou, voltou aquela segurança defensiva que vocês tinham no ano passado, justamente casou com o bom momento do time, né? Terminando muito bem essas últimas rodadas, em aproveitamento ao melhor time do Paranaense. A defesa, já como você falou, ficou a segunda. Esse, talvez, é o grande ponto a se comemorar, né? O Gil sempre falava nessa questão do equilíbrio. E acho que a defesa agora, encaixando, é o que faltava realmente para esse mata-mata? Sim, era o que faltava. Como você disse, a gente vinha pecando muito ali na defesa. Nós mesmos conversávamos com isso. Porque ano passado, tomamos poucos gols. E em dois jogos, se não me engano, tomamos os mesmos tantos de gols que a gente tomou ano passado. Então, é um lugar que a gente vinha pecando muito e vinha trabalhando. Mas, graças a Deus, conseguimos acertar ali atrás e fazer uma combinação com o ataque. Então, espero que continuemos assim para que sejamos campeões do campeonato. Mas pensando de fase em fase, para poder chegar ao nosso objetivo. Bom, duas coisas. Primeiro, qual o cuidado que o Coritiba terá que tomar com o Diego Tavares, que é um dos principais jogadores hoje do campeonato, né? Não sei se você se lembra dele, bem da partida lá. É um jogador muito versátil. Joga em mais de uma posição. Qual o cuidado que o Coritiba terá que tomar com este jogador? Segundo, vocês vão ter coragem o suficiente hoje para jogar uns ovos no Kleina, já que é o aniversário dele? Na verdade, o principal, a gente tem que tomar melhor cuidado com ele e a velocidade dele. Porque, como todo mundo viu, todo mundo acompanha o campeonato. A velocidade dele é extrema. Até no jogo lá, eu tomei os dois cartões em cima dele. Eu fiz uma foto de fundo e o pênalti. Então, jogador, a gente tem que tomar muito cuidado para poder sobressair no nosso papel. Ah, já demos parabéns. Agora, vamos ver o que a gente vai fazer no Bechara ali. Não, melhor ficar tranquilo, né? Porque ali não dá para brincar, não. O Robson até falou que hoje marca o final da pré-temporada do Coritiba. Essa questão mais física, o trabalho mais intenso para a preparação para a sequência da temporada. O quanto isso tem feito diferença aí? Agora, pode fazer diferença para frente, né? A preparação física pode fazer diferença na performance. Vai fazer um pouco mais diferença, porque agora, como o Robson disse, terminou a pré-temporada. Então, temos que focar praticamente na parte táctica, né? Porque físico daqui para frente vai ser muito difícil, porque agora vai começar a Copa do Brasil, daqui duas semanas. Então, vai ser mais complicado fazer só um trabalho específico de físico. Então, agora é aprimorar o que a gente fez na pré-temporada até agora, para poder levar até o decorrer da temporada. Então, vamos lá.